O recesso de carnaval parece ter transcorrido de forma tranquila nas cidades de Nova Lima e Rioacima. Segundo a polícia militar, 17 pessoas foram conduzidas à delegacia durante os 5 dias de carnaval. A polícia militar nesse período de carnaval atendeu algumas ocorrências que foram esparsas, não tivemos um índice grande de ocorrências. Tivemos algumas ocorrências, se eu não me engano, 3 ou 4 de tráfico de drogas aqui, dividido entre Nova Lima e Rioacima. Tivemos uma ocorrência de uso de loloque em Rioacima, acho que no primeiro dia de carnaval, na madrugada do primeiro para o segundo dia. Uma ocorrência de moeda falsa que foi parada na barreira policial da MG30, já foi encaminhada para a Polícia Federal. E um encontro de cadáver que foi logo após o desfile da escola de samba, na praça principal, na praça Bernardino de Lima, no morador de rua. E quantos militares ficaram deslocados para cada área aqui da cidade? A Polícia Militar desenvolveu um planejamento de distribuição de efetivo, que nós tivemos aqui em Nova Lima, Rioacima e o distrito de São Sebastião das Águas Claras. Nós tivemos aí em torno diário, por volta de uns 80 militares trabalhando. Não tivemos nenhum tipo de ocorrência de roubo, de tumulto, de agressão. Tivemos só essas pautadas aí esporadicamente. Foi um carnaval de muita paz e tranquilidade para os moradores de Nova Lima, Rioacima e Macacos. Obrigado. Obrigado.